Queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo usando um livro sob o mesmo título que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec. Bom, na aula passada a gente estava falando sobre os fenômenos espíritas simulados, né? Que vem o visitante e fala, olha, tem muita gente reproduzindo os fenômenos que vocês estudam aí, portanto é tudo uma falcatrua, é tudo mentira, e basta isso para a gente provar que tudo aí que vocês fazem é mentira. Aí Kardec diz o seguinte, olha só, então quer dizer que se as pessoas produzem vinho falso, o vinho verdadeiro não existe? Não faz sentido essa sua maneira de pensar, se é essa, se é esse seu argumento, nossa, então não temos o que nos preocupar com isso. Então, aí essa foi a aula de ontem. E aí na aula de hoje a gente vai falar sobre a impotência dos detratores, quer dizer, a impotência dos nossos adversários, né? Das pessoas que não acreditam que é possível existir vida após a morte, que não existe essa coisa, né? E a impotência deles diante o fato que eles não conseguem provar isso. Aí vem o visitante, né? E fala assim, Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, Cujas opiniões têm certo peso, quer dizer, dentro do grupo que existe, no qual não acreditam no espiritismo, né? Dentro desse grupo não existem pessoas inteligentíssimas, pessoas que estudaram muito e que têm certeza que não existe a vida após a morte. Pessoas que têm um raciocínio muito bom, pessoas inteligentes, inteligentíssimas. Aí Allan Kardec diz o seguinte, Não o contexto, quer dizer, eu estou de acordo com se existem pessoas inteligentíssimas. A isso respondo que o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais que a imensa maioria dos espíritas se compõem de homens inteligentes e de estudos. Só a má fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Quer dizer, que a maioria dos espíritas são pessoas que precisam ser realmente, ter uma inteligência muito superior, apesar de que elas podem existir, podem existir espíritas em todas as classes, de todas as formas, Mas os espíritas que vêm dessa escola de Kardec, eles têm que estudar muito, eles têm que ler muito. Então isso acaba criando um grupo, um grupo seleto de pessoas que têm que estudar, que estão ali com um conhecimento maior. E aí ele continua dizendo o seguinte, Um fato perempitório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que, se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Quer dizer que as pessoas que são contra o espiritismo, geralmente, elas acabam caindo no ridículo, porque eles não conseguem fatos, eles não conseguem nada concreto para destruir o espiritismo. E aí ele continua dizendo assim, Sim, uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos designios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ela demanda ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar motivo por não buscarem onde ele realmente está. Uns crêem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles e mesmo mais forte que Deus. outros no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo. Refutando essa opinião, eles procuram, na Terra, no planeta inteiro, uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos, se não, possam manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. Quer dizer que você vai encontrar espíritos manifestando em qualquer parte, onde estiver seres humanos, onde estiver seres humanos, para eles poderem serem testemunhas dessas manifestações, vai haver espíritos que vão tentar se comunicar se manifestando, né? A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Quer dizer que você tem espíritos lá na Umbanda, que você tem espíritos lá no Candomblé, você tem espíritos no Budismo, lá no Islamismo, tem espíritos em tudo que é lugar, nos laboratórios com os cientistas, nas escolas, com as crianças, professores, tem em todos os lugares. Então, sendo religioso ou não, você não pode escapar da influência dos espíritos, essa é a razão. A diferença é que o espírita, ele estuda isso, ele vai na parte científica do fenômeno. Então, é por isso que você vai encontrar mais pessoas espíritas que precisam estudar, por isso que é preciso entender para você poder ser o espírita. Se você for espírita só de nome, você não está sendo, porque é a mesma coisa, eu falo, eu sou médico, mas eu não sei nada de medicina. Não dá para ser. Você pode ser espírita porque você acredita nos espíritos, mas não por estudar o espírito e saber, ter o conhecimento sobre isso, sobre como se manifesta, por que se manifesta, de que maneira e tal. De onde vem, para onde vai, de onde veio, é isso aí. Bom, como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados. É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos e a si mesmos procurem enganar fazendo papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina é uma forma que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico, ou então, hoje em dia, a gente pode buscar como é que a gente consegue transmitir os nossos vídeos pela internet, as nossas informações, tudo isso, não vai saber explicar, vai dizer isso é uma coisa milagrosa, isso é milagre. Bom, é de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às assertões de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo a abstração das qualidades da doutrina que agrada muito mais que as que se lhe opõem, veja nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha para que triunfassem era-lhes mister, impedir que os espíritos se manifestassem. Então, o que a pessoa que quer desmistificar o espírito precisa fazer? Comprovar que não existe manifestação, que os espíritos não se manifestam. Bom, e aí ele continua, eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência que se tornou hoje na nossa aula e na próxima aula a gente vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ficamos por aqui, espero que vocês estejam gostando. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.